Olá, galera! Estamos começando com mais um Tem Família na Cozinha. Mãe, a gente combinou, tá de verde? As duas. Esperança. Vamos lá pensar em coisas boas, positividade, pra um ano novo que tá começando, cheio de energia, cheio de paz, cheio de amor, cheio de esperança. Hoje a comida é lasanha. Comprei aqui a massa de lasanha. Dona Benta, ocasionalmente, tá, gente? Eu escolho a massa que eu achar mais bonitinha lá na hora. Pra mim não tem muito a escolha certa da massa, não. Carne moída, já tá aqui descongelando. Maisena. Por que eu uso maisena? Amido de milho, maisena. Aqui em casa a gente compra sempre maisena, mas pode ser qualquer amido de milho. Tomate picadinho, alho já também picadinho e cebola picadinha. Minha mãe tá ali lavando salsinha e coentro. Por que eu uso maisena que eu falei pra vocês? Porque eu faço molho de carne moída e o molho branco. O molho branco eu gosto de fazer de maisena. Apesar de eu também gostar muito de creme de leite. Mas é porque eu acho que fica mais saboroso o molho branco com maisena, né, vovó? Aprendi com ela. Aí tempera com alhinho bem gostosinho. Falando nisso, tem pouco alho, hein, mãe? Esse alho aqui só dá pra carne moída. Eu preciso de mais alho, por favor. Ela é minha assistente, vocês sabem disso, né, gente? Por isso que eu... Família na cozinha. É assim mesmo. Conta pra mim uma coisa. Tem briga na cozinha quando tá a família reunida? Porque aqui já teve reclamação falando que eu não queria lavar nada de verdura, não. Falei, como é que não? Como é que não? Preciso de ajuda, gente. Não é, vovó? Não reclamou? Conta aí, vovó. Gente, apresentar pra vocês. Nossa, fogão novo. Está aqui, olha, que foi um presente do meu irmão William. Que deu esse fogão novo pra minha mãe. Fogão da Consul. Olha, Consul. Show, hein? Fogão muito bom. Com aquele... É de vidro, tá? Aquele tampo dele aqui é de vidro. As panelas que não estão muito lá, essas coisas, né? São panelas antigas e a gente precisa de panela nova. Miguel tá chegando aqui. Vem dar um oi aqui primeiro. Miguel, dá um oi aqui. Miguel chegou aqui. Por que eu tô fazendo lasanha? Quem que pede lasanha? Você? Gosta de lasanha? Então é isso, gente. Vamos agora aos trabalhos. Vamos começar com a nossa carne. O importante é que seja de girassol, de milho. Milho. Eu gosto de usar esse tipo de óleo. Aprendi com o Rita Lobo. Cebola. Aqui tem o quê, mãe? Uma cebola? É. Mas eu não preciso usar a cebola toda não, tá, gente? Meia cebola aqui pra poder refogar a nossa carne. O óleo já tá bem quente porque a panela já esquentou antes. A gente refolga aqui bem direitinho. Só mexer. Alho. Vou colocar esse alho todo. Eu vou precisar de mais alho pra fazer o... Não, acho que tá bom, vovó. Acho que vai dar pra fazer. Quantos dentes de alho você vai botar aqui, vovó? Três dentes de alho. Botei dois aqui e deixei um pro... Pro molho branco. Lasanha simples. Minha lasanha não tem nada de misteriosa, não. É bem... Simples. Tá aqui, ó. Quando a cebola ficar assim, nesse estilo aqui, ó. Aí... Já tá na hora de jogar a carne. A carne está ainda congelada, mas eu só tirei ela um pouquinho antes, né? Você pode pegar ela já descongelada ou se você esqueceu, que foi o meu caso, você pega ela assim em cima da hora mesmo, não tem problema. Joga ali na panela. Porque ela vai derretendo rapidinho e é bom que ela faz até um caldinho, sabia? Então, olha, praticidades à parte. Tá? Rapidinho ela vai aqui, daqui a uns... Dez minutos no máximo, já vai tá pronto esse molho. Vamos precisar também de extrato de tomate, né? Que eu não botei aqui. Deixa a carne ficar toda douradinha. Bom, gente, enquanto eu tô fazendo aqui a mistura do... O refogado, na verdade, do molho branco, que leva óleo, como vocês viram ali. Cebola. Cebola não leva muito não, tá? Eu gosto mais do alho do que da cebola. Ah, mas quer saber? Eu vou botar essa cebola toda. Eu já botei muita cebola ali, ó. Vou botar essa cebola toda. A minha mãe vai fazer a mistura da maizena com o leite. Pra poder ficar na medida o molho branco. Então tá aqui, ó, a cebola. Aqui, ó, já fiz a minha mistura. Eu dei uma desligada pra dar tempo de fazer junto com a minha mãe. Esse aqui é o fogo alto. Já coloco o sal aqui, como eu já falei pra vocês, né? O sal do molho tá aqui já. Coloca mais um pouquinho. Porque o leite tem um pouquinho de açúcar, né? Duas punhadinhas, né? De sal. Ó, ela falou que tem aqui, ó. Duas colheres de maizena, mãe? Duas colheres de maizena nessa xícara de leite aqui. Pedi pra ela misturar. Eu vou fazer, gente, mas eu pedi pra ela misturar pra não ter erro. Porque às vezes o meu molho fica... Muito grosso. Eu acho que tem pouco. Vou ter que fazer mais. Ficou pouco, vovó? Pouco molho? É, vou ter que colocar mais leite aqui. É a grossura dele. Vou colocar mais leite aqui porque... Sim, eu vou botar mais leite porque ficou pouco pra mim. O molho branco é o que eu mais uso. Ela botou uma xícara, eu vou botar mais uma xícara aqui, tá, gente? E eu ainda vou misturar creme de leite, hein? Botei mais ou menos a quantidade de uma xícara novamente aqui. Vai mexendo. Ele não pode ser muito grosso, tá? Eu acho que duas colheres de maizena... Eu acho que tá certo pra duas xícaras, senão ele vai ficar realmente muito grosso. Ó, nessa espessura, ó... Tá vendo? Bem líquida, tá vendo? Tá vendo? Ó... É assim que tá pronto o molho. E ainda vou jogar aqui creme de leite pra ele poder ficar maior. Creme de leite sem lactose, tá aqui, ó, zero lactose. Jogo ele aqui pra misturar. Pra ficar uma lasanha bem molhadinha, bem delícia. Gente, esse molho branco é divino. Vou passar uma água nela pra usar ali na carne. Aqui tá pronto. Molho branco pronto. Deixa ele ferver só mais um pouquinho, se bem que creme de leite não é bom ferver. Agora vamos pra carne. Ó, carne toda bonita, pronta. Ó. Vamos dar a carne de fogo? Pra vocês visualizarem melhor. Ó, aqui já tá pronto? Vamos dar a carne pra cá? Só pra vocês visualizarem melhor, tá? Que eu vou desligar. O molho branco tá pronto. Deixa ele ali, separadinho. Vamos fazer a carne aqui, ó. Ó. Tá vendo? O que é que eu vou botar aqui agora? Já tá toda, olha, moreninha. Toda delícia. Bem dissolvidinho os carocinhos que formam, né? Os blocos de carne que formam. Agora eu vou botar tomate. Que já tá aqui picadinho. Quantos tomates? Um, mãe? Um. Dois tomates picadinhos que minha mãe já deixou aqui, ó. Separadinho. Dá uma refogadinha aqui. Ó, vou usar o molho de tomate aqui, ó. Uma. Duas. Três. Então eu botei aqui. Salsinha. Coentro. E cebolinha. Coentro é só uma colherzinha, tá, gente? Se não dá um sabor muito forte, ele rouba a cena. Ele não pode roubar a cena. É só pra dar um sabor gostoso. Já está pronto. É só pra dar um susto nele. Então vamos começar a nossa vantagem com, como eu falei, molho branco. Primeira coisa, forrar todo o pirex com o molho branco. Molho branco bem espalhadinho. E aí a lasanha a gente coloca. Um pouquinho só separadinho assim. Vai até o final do pirex, ó. Separadinho assim de milímetro. Vou colocar mais juntinho, gente. Aqui, ó, eu vou partir um pedacinho. Esse pedacinho também vai servir pra parte de cima. Mais uma camadinha de molho branco. Pra deixar ela molhadinha. Porque é assim que ela cozinha, tá? Dessa forma você não precisa fazer assim. Ela fica uma delícia. E não precisa do pré-cozimento. É misturar molho. É só lá ir na embalagem, gente. Eu aprendi isso na embalagem. Acredita que eu aprendi a fazer lasanha? Na embalagem? Assim, a receita não. A receita é que eu gosto mesmo de molho branco. Eu fui criando. Eu misturo. Mas eu já comi em algum lugar assim gostoso. Aí agora pode vir o molho de carne moída. Você pode fazer molho do que você quiser, tá? Olha, ainda ficaram algumas bolinhas de carne moída. Fecha com carne moída. Viu? Nesse pirex. Ah, esqueci de dizer a quantidade de carne moída. Foi 300 a 400 gramas de carne moída, tá? Aproximadamente. É porque eu compro. E peça pra dividir. Então assim, eu não meço o quanto que eu divido, não. Eu divido pelo olho, entendeu? Então deve ter aqui uns 300 gramas de carne moída. Pronto. Olha que coisa bonita. Agora eu vou ralar o meu queijo. Eu gosto de comprar queijo parmesão pra ralar na hora, gente. Sai muito mais em conta, tá? Além de ser muito mais saboroso. Porque o queijo ralado tá o quê? Um pacotinho. Uns... Sete a nove reais. E o queijo, assim, um pedaço, parmesão, você paga também em vários preços. Você escolhe a quantidade que você quer, né? Quantos gramas você vai preferir. Então eu compro e coloco... Aí tem que ser bastante. Porque o certo era colocar mussarela, né? Mas eu acho que o parmesão dá um sabor tão mais... Especial. Bom, o forno já tava ligado a 180 graus, pré-aquecido. Agora, olha a lasanha linda de morrer. Vamos colocar no forno. Posso colocar no de baixo? Cabe no de baixo? É melhor? Não, no de baixo tá complicado de tirar ali. Eu vou colocar no de cima mesmo. Vou colocar no de cima. Lasear no forno. Quando tiver tudo gratinado ali, o queijinho douradinho ali, eu acho que acredito mais uns 20 minutinhos a 180 graus. A lasanha tá pronta. E a gente vai comer. Enquanto isso, eu vou preparar a salada. Salada você pode fazer do jeito que você quiser. Ok? Lasanha saiu do forno agora. Olha que delícia, gente. Olha que linda. Vovó? Água na boca, vovó? Delícia. Cheirinho tá? Se o cheirinho passasse aí pela câmera, vocês iam ver que delícia. Então é isso, gente. Ficou uns 20 minutinhos. Como é que você sabe quando ela tá pronta? Eu tive que colocar mais um pouquinho de queijo, tá? Porque eu tinha colocado queijo parmesão, mas eu achei que ficou pouco. Aí o que eu fiz? Coloquei mussarela picadinha. Pra ela poder ficar deliciosa. Porque eu só uso queijo em cima. Eu não gosto de usar queijo entre a lasanha. Minha mãe reclamou, né, vó? Vó gosta de queijo, né, vó? Eu gosto de lasanha em camadas. Com queijo. Ela gosta de queijo. De mussarela no meio da lasanha. Eu não. Então é isso, gente. Lasanha do meu jeitinho. Pra você, caso você ainda não saiba fazer, aprendeu agora. Tá bom? O Miguel adora. O Miguel ama. Adora não. Ama. Jônia. Vem pra cá. Aparecer. Fala. Você gosta de lasanha? Gosto muito, muito. Gosto. Lasanha de mamãe? Uhum. Só que eu gosto de queijo no meio. Também gosto de queijo no meio, mas mamãe não faz com queijo no meio. Mas dá pra fazer. Vou fazer. Beijou. Agora a gente vai saborear. Tchau. Até semana que vem. Tchau.